Música O DETRAN-RS adotou uma série de medidas de segurança para a retomada dos serviços nos centros de formação de condutores. As normas fazem parte do modelo de distanciamento controlado do governo, que tem o objetivo de conter a disseminação do coronavírus no Estado. Para quem quer tirar a carteira de motorista pela primeira vez ou renovar a CNH, as aulas teóricas agora são realizadas de forma remota, evitando a ida ao CFC. Para receber o público, uma série de medidas foi adotada por esse estabelecimento em Porto Alegre, como a instalação de uma barreira de acrílico entre funcionários e clientes, medida que deve ser adotada quando não é possível garantir o distanciamento mínimo. Os CFCs podem operar em todas as bandeiras, desde que cumpram medidas de distanciamento, de higienização e o teto operacional. Nas cores amarela e laranja, com 75% dos trabalhadores. Na vermelha, 50%. E na preta, 25% dos colaboradores. O nosso atendimento mudou bastante, passou a ser por agendamento. As atividades práticas também estão de volta, com a higienização obrigatória do veículo a cada aula. É higienizado desde o volante, a chave, a maçaneta, os espelhos que ele vai fazer o ajuste, o cinto de segurança que ele vai tocar para poder fazer uso, o freio de mão, o câmbio de marchas. Durante a aula, as janelas devem permanecer abertas sempre que possível. E só é permitida a presença do instrutor e do aluno dentro do veículo. Os exames práticos para a obtenção da carteira serão retomados a partir de 1º de junho. Fica mais ou menos a mesma dinâmica de antes, mas com mais cuidados, mais higienização, mais proteção para o próprio aluno e para o motorista também. Então, eu acho que eu consigo me sentir bem seguro para continuar a minha carteira e para terminar nessa época de pandemia. A higienização constante também é obrigatória nas motos, com uma regra específica envolvendo o capacete, que deve ser trazido pelo aluno. A saúde vem em primeiro lugar, a gente trabalha em prol da segurança já no trânsito e agora a gente também agregou esse valor de segurança para a saúde de cada um. Devido à alta demanda, o DETRAN orienta que os motoristas que precisam renovar a carteira aguardem para procurar atendimento, pois está suspensa a aplicação de multa para a CNH vencida a partir de fevereiro deste ano. Outra novidade é a extensão do prazo para a conclusão do processo de habilitação, que era de um ano e foi prorrogado por mais seis meses. Para mais informações, acesse detran.rs.gov.br.